Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é mais um FD, FD de anime, do fórum do anime, fazendo uma análise agora, um review do The No Coil, um dos últimos animes que o fórum do anime viu, né? Na verdade, The No Coil é um anime do fórum da maratona, pode ser assim. O Chicano tem umas ideias radicais e eu acompanho só os animes, eu não acompanho as discussões, mas o fórum da maratona implica em você ver o anime muito rápido, em menos de uma semana. Na verdade, uma semana e pouquinho. Mas pegaram esse anime, elegeram ele na votação, eu não participei, eu só fiquei de longe, mas eu sempre tive a curiosidade de terminar esse anime porque eu tinha visto um ou dois episódios que tinha largado ele na HD. The No Coil é de 2017 e é da era de ouro dos animes. E sendo bem sincero, eu terminei agora, né? Acabei de terminar. É um dos melhores animes que eu já vi. Ele entrou pro Hall dos melhores animes que eu já vi. Ele é um original de 2007, feito e dirigido... Bom, pelo menos dirigido por um tal de Mitsuo Issu. Mitsuo Issu. E outras pessoas também, como Kazuya Nomura e outros episódios directors também, como Tadashi Imatsu. ou seja, é um episódio que tem muita gente envolvida. E são pessoas que têm renome. Sim, trabalham com animes interessantes, tipo Cowboy Bebop, tô vendo aqui Blade Runner, trabalho também. Outras pessoas que trabalham com Furikuri, trabalham como animador ou, às vezes, um pouquinho de direção, né? Então, é um projeto com um certo carinho e com certa equipe técnica muito boa, né? Foi pela Madhouse, na era de ouro da Madhouse também. Esse anime aqui, ele é complexo, competente. Tem uma outra coisinha só, mas muito pouquinha coisa que fica um pouco estranho, que, principalmente no penúltimo episódio, que tem um desfecho ali do passado da personagem Okonomi, né? Okonomi, Yuko Okonomi. Eu vou chamar ela de Yasako, porque é o apelido dela. E a Yasako tem um desfecho estranho, relativo ao passado dela, ficou um pouco ruchado. No entanto, o resto do anime, ou praticamente todas as pontas do anime, são muito bem amarradas e o mistério é muito bem desenvolvido. A aventura e a fantasia é sublime e esse anime aqui, ele merece realmente estar entre os melhores do seu estilo. É um anime muito bom, muito bom mesmo. O plot geral do anime, você tem uma cidade, uma cidade... Tipo uma prefeitura, que eu não vou lembrar o nome agora da cidade. É Daikoko, a cidade de Daikoko, que tem aqui no My Name List. Essa prefeitura de Daikoko é... Ela é meio que uma espécie de holograma de realidade virtual sobre a cidade, pode-se dizer assim. Em outras prefeituras, na verdade, toda a tecnologia de realidade virtual, de realidade que nem Pokémon, né? Não de imersão, mas de emersão, de... Como é que é a palavra? Quando você tem esse tipo de realidade? É de interação com... Cyber Universo, o universo de espaço virtual, num conjunto real, né? Você interage com a realidade no mundo. Tem um nome para isso, né? Que é o contrário de você entrar, tipo, em Sword Art Online e outros ICKs de RPG. Que você entra no universo do mundo jogando um jogo, né? Então é imersão. Esse aqui é o contrário. É você trazer a realidade expandindo a realidade. É uma realidade expandida. É uma realidade dobrada, na verdade. Uma duplicação da realidade na realidade. Só que é uma realidade virtual, que nem Pokémon GO, junto à realidade material. A metáfora que eu usaria para entender o plot do cidade, desse cenário aqui. Que é o plot de realidade virtual, de realidade expandida. Acho que é seu nome mesmo, mas é realidade expandida. É como se você tivesse uma cidade normal. Pensa numa cidade de São Paulo, uma cidade normal, corriqueira. E você coloca um holograma de informação sobre a cidade. Como se fosse um revestimento. Só que um revestimento de bits. Um revestimento de, digamos, de ondas magnéticas. Ondas de rádio, ondas de internet, algo do gênero. Tem o paradoxo de que isso é fantasioso. Porque, digamos, se você tem um equipamento que tem um hardware para acessar. E, no caso, o hardware em The No Coil é o Oculus. O Oculus é tipo um hardware com um mecanismo de sincronia do sistema. Que é a rede de internet. E de aumento da realidade através da visão. Você controla tudo de maneira hologramática. Você tem teclado de holograma. Tem tela de holograma. Tem individualidades. Ou tipo Pokémon GO mesmo. Que você soca a tela no lugar. E por causa da tabela de informações. Do sinal e tal. E do programa de entender a circunferência ali. É bem complexo. Eu não sei explicar. Eu não sou da TI. Mas você entende toda a geografia espacial da informação. Essa geografia espacial materializa o holograma na frente do visor. Entendeu? Então é uma realidade expandida. E The No Coil usa esse conceito. Em 2007 ele usou esse conceito. De maneira fenomenal. Fenomenal como ele utiliza esse conceito. Tanto é que no meio do anime. No decorrer do anime. Você já não consegue mais separar a realidade de holograma. Você interage com os personagens. Interagindo com os hologramas. Interagindo com a realidade aumentada. E você acredita na fantasia imersiva da estrutura do anime. Como se aquilo fosse de fato real. Tanto é que os próprios personagens do anime. Quando eles interagem com os objetos hologramáticos. Eles têm a interação geográfica. Se você pega um objeto hologramático na mão. Tipo um vaso. Você pensa. E acredita. E vivencia. E sente. Que o objeto está na sua mão. Então quando eles estão interagindo com o mundo expandido. Eles. Logicamente uma pessoa que está sem o óculos. Que não está interagindo com a realidade expandida. Eles estão parecendo que fazendo mímica no ar. São pessoas meio loucas. Fazendo movimentos aleatórios no vazio. Mas como a realidade expandida é uma realidade que sobrepõe. É uma outra camada de realidade. E apenas quem tem acesso a esse tipo de espaço virtual. Junto ao mecanismo que é o óculos. Que é o mecanismo de hardware. E consegue dar acesso a esse mundo outro. Então tem toda uma materialidade no mundo virtual. É um mundo virtual materializado. Isso já é por si só incrível no anime. É muito bem feito. É muito bem sacado. Tem todos os esquemas de você ter códigos e configurações. Que você. É como se a internet não estivesse mais no espaço. É. Na tela do computador. Sabe. Como se não estivesse jogando um jogo. Assim. Quando você estivesse dentro do jogo. O jogo fosse a própria realidade. É que nem Pokémon Gooners. Uma realidade expandida. Então você vê a realidade. E interage com a realidade. Tem ferramentas. E mecanismo. E programação. E você pode. Em tempo real. Interagir. E configurar. E interferir na camada do mundo outro. Que é a camada holográfica. É a camada de mundo expandido. É incrível como é competente nisso esse anime. É sim. Só nisso o anime já mata a pau. Mas mata a pau mesmo. É muito bem feito. É muito orgânico. É muito bem encaixado. E tirando isso. Falando do anime em si. O traço do anime. Tirando a narrativa. A atmosfera do anime. Ou como o anime consegue. Fazer a direção. O fluxo narrativo. Os personagens. A construção de profundidade dos personagens. Os conflitos dos personagens. A materialização do mundo real. Junto ao mundo holográfico. Como eles tem as guerras. De hackers. De hackeamento. De programação. O anime. Ele chega a um ponto. Onde a competência dele. Em exercer. O plot dele. Em exercer. A parte. De premissa dele. Que é a parte. De. Enfim. Da estrutura holográfica. Que recobre. A realidade. É assim. Eu estou me repetindo. Mas é incrível. E dentro disso. Dentro dessa realidade expandida. Que é uma realidade. Completamente. Diferenciada. Você tem. Os personagens. Tendo seus. Plots. E seus. Rumos dramáticos. E os rumos dramáticos. Aqui. Ele é um anime. Complicado. Pelo seguinte. Ele é um anime. Que ele começa. Infantil. Ele começa. Fantasioso. Ele começa a entrar. Numa escada. De. Dramaticidade. Uma escada. De. Densidade. Emotiva. De. Densidade. De plot. De personagem. De arco. De personagem. Chega num ponto. Ele não tem. Uma vírgula. Mais de infantil. O anime. Ele se torna. Um anime. Ele se torna. Ele se torna. Extremamente. Sem nem. É um anime. feito. Para pessoas. Adultas. E maduras. Com dramas. Maduros. E bem. Resolvidos. E bem. Complexos. E toda. Aquela. Infantilidade. Que era. As crianças. Brincando. Com seus óculos. De realidade. Todo aquele esquema. De investigar. O cyber espaço. Expandido. Da realidade. De ter. Pets. Que são. Pets. Holográficos. Pets. Programados. Que você só enxerga. E interage. Com os óculos. De você ter. É uma. Um firewall. Que é. Mecanismos. Que você. Programa. E consegue. Utilizar. Códigos. Para interferir. Junto à realidade virtual. Ilegais. Ou não. Ilegais. E ter tudo. Uma rede. De segurança. Que são. Literalmente. Antivírus. A consertando. Os bugs. que eu fiz. Em tempo real. Da realidade. Holográfica. Para você ter. Uma velocidade. Internet. Que tem. Uma. Uma realidade. Holográfica. Na cidade. inteira. O nível. De internet. O nível. Disponibilização. De banda. O nível. De download. Upload. Tem que ser. Estratosférico. Assim. Para sincronizar. De maneira. Holográfica. Um jogo. De realidade. Expandida. Nesse nível. De Denocoil. Eu chuto. Que tem que ser. Um. Uma baita. De uma técnica. De engenharia. Engenharia. Computacional. Eu não sei. se isso é. Viável. Realidade expandida. Nesse nível. Holográfico. Que Denocoil. Consegue. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu tenho. Essa ponta. De certeza. Que futuramente. Talvez. Tenha como fazer. Uma realidade expandida. Com esse nível. De complexidade. Mas. Precisa de uma banda. Precisa de uma sincronia. Para você. Não ter delay. De tempo. De entrega. Porque o delay. Ele vai deixar. A realidade. Ela vai deixar. A realidade distorcida. Não apenas distorcida. Mas. É. Com atraso na resposta. Então. Você não vai conseguir. Interagir com o holograma. E vai ter. Uma interação bugada. Não vai ser. Não vai ser. Orgânico. Não vai ser uma interação. De tempo de resposta. Imediato. Tem que ser um tempo de resposta. Imediato. Então. Falando muito tecnologês aqui. Mas. Enfim. Voltando. E aí. Temos. Os personagens. Interagindo com esse mundo holográfico. Ayasako. Que faz amizade. Com uma garota. Quando ela muda de cidade. E é uma. A Fumie. E tem o arco da Ayasako. E o arco da Fumie. A Ayasako. Por acaso. É a neta. De uma grande. É. Digamos. Vendedora de. Programas. Subversivos. Pode dizer assim. Que corrompem o espaço holográfico. E a Fumie. Ela também. É meio que uma das brigadas. Da brigada dos. Agentes. Infantis. Então. Não lembro o nome deles agora. Mas eles são um tipo de. Força especial. Que investiga o mundo holográfico. Investiga. As peculiaridades da internet. Em tempo real. Né. Mais ou menos isso. Eles ficam investigando. Enfim. Eu não lembro mesmo o nome deles. Eu teria que lembrar. Mas a Megabar. Que é a. A avó da. Da Ayasako. Ela. É detetive. É um detetive. Uma agência de detetive. Chamada. Coil. Mais ou menos isso. Ela. Tá aqui no anime list. Né. Eles investigam. E resolvem problemas. Relativo a essa realidade expandida. Né. É. Mais ou menos isso. A Ayasako. Entra de. Paraquedas. Nesse mundo. Ela. É transferida da escola anterior. Tem todo um drama. Do que ela sofria bullying. Tinha outras coisas. Ela também é uma menina muito. É. Delicada. Muito gentil. Que nem o nome dela diz. Ela é uma menina gentil. Yasako. Na verdade o nome dela é. Yuko Okonogi. Yuko Okonogi. Só que. Os canjis que é utilizado. Fica como garota gentil. Então o apelido é Yasako. Tem uma outra. Que também se chama Yuko. Que é Yuko Amasawa. E os canjis dela. Se organizam como garota corajosa. Então as duas Yukos. Eu chamo uma de Saku. E a outra de Yasako. Porque é a palavra que o anime. Oferece para elas. Como codinome. Mas enfim. Esse plot da Yuko. Da Yasako. Fazendo amizade. Conhecendo as circunstâncias. Interagindo com os hackers. E com a realidade aumentada. E fugindo dos. Do programa antivírus. E vendo os pets. Que é nos bichinhos virtuais. Da realidade aumentada. Como se eles fossem ilegais. E a descoberta de que. Para além do holograma. Tem outras camadas. Que eu vou chamar de camadas de limbo. Que na verdade são as camadas coil. As camadas para além da. É como se fosse uma deep web. Sabe. Uma deep web. Uma dark web. Algo do gênero. Então você tem a internet. Padrão. Que é superficial. E você tem uma camada profunda. Que é difícil de acessar. Que é bugada. Que tem as estruturas de. Códigos diferenciada. E funciona com outras. Uma outra subraridade. Uma subcamada. Dentro da camada de holograma. E nessa subcamada. Que é o coil. Existem ilegals. Que são entidades. Obscuras. Que podem vir para. Para a superfície. Para a camada holográfica superior. E eles tem toda uma interação ali. De serem caçados pelos antivírus. E ao mesmo tempo. Eles serem. Uma fonte de recursos. De bugs. Os meta bugs. Os meta bugs. São. É. Entidades. É. Criptografias. De códigos. Ou códigos. Aglutinados em cristais. Que se cristalizam. E são fonte de energia. Para você. Codificar. E fazer códigos diferentes. Esses códigos diferentes. São códigos. De você. Programar. O holograma. Em tempo real. Com as meta etiquetas. Que a megaba faz. Ou com outros elementos. Que os meta bugs. Propiciam. De configuração. Eles também podem ser. Arquivos. Corrompidos. Que podem transmitir. Sons. E imagens. Ou outros elementos. Relativos ao mundo holográfico. Então. Você pode até tentar. Adentrar. Nos conteúdos. Corrompidos. De um meta bug. É muito interessante. Esse conceito de meta bug. Tem os. Illegals. Que são. Uma espécie de. Entidades. Móveis. Como se fossem. Vírus. Mais ou menos. Próximos a vírus. Se locomovem na superfície holográfica. Né. No mundo holográfico. Aí tem lá. A Yasako. A Fumie. E a Yuko. Que é a Aissako. A Aissako. A Aissako. E toda a galera ali. Também. O Daichi. E todos eles. Interagindo com os meta bugs. Com os Illegals. E com os Satsis. Os Satsis. Eles são. Os antivírus. E aliás. É genial. Os Satsis. A ideia dos Satsis. Eles têm uma estrutura. Gigantesca. Eles são muito bonitinhos. Mas ao mesmo tempo. Eles falam. Uma coisinha fofa. Mas eles estão ali. Corrigindo. Um espaço holográfico. Que está em. Sincronia. Ou que aconteceu. Algum. Algum. Erro no código. Então eles ficam. Reparando o código. Reparando o código. Do mundo holográfico. O tempo inteiro. Se eles veem. Qualquer tipo de coisa. Que esteja fora do código. Da grande empresa. Que é a Megamas. Acho que é Megamas. O nome da empresa. Eu não lembro. O nome da empresa. Tem uma grande empresa. Que é a que administra. O mundo holográfico. Acho que é. Megamas. Acho que alguma. É. Acho que é isso. Megamasia. Essa empresa. Algo do gênero. Eu não lembro. Mas enfim. Essa grande empresa. Ela gerencia. O Satis. E aí. O pai da Yasako. É um dos gerentes dessa empresa. A tia. De um personagem muito importante. Que é o Kenishi. Também. Trabalha nessa empresa. Embora a tia dele. Tenha 17 anos. 17 anos. Fica 17. Ela é bem nova. E ele tem. Sei lá. Tá entrando no colegial. Agora. Ele tem. 13. 14 anos. Ele tem uns 14. Ela tem 17. Ela tem uns 3 anos. A mais do que ele só. Então. Porque. Enfim. Acontece. As vezes tem tias. São bem novas mesmo. Aí. Tem todo o esquema. De terem os pets. De lidar com os pets. Para entrar nos espaços obsoletos. Os espaços obsoletos. São como se você entrasse. Na subcamada. Na camada. Da Deep Web. E interagir com um outro código. Esse código. Ele pode corromper. Códigos de entidades. Que habitam o espaço normal. E tem um personagem central. Também. Que é o Densuke. Que é um pet cachorrinho. Ele é. Ele se perde. Nesse espaço obsoleto. Nos primeiros episódios. Então. Ele se corrompe um pouquinho. Aí. Consegue regenerar ele. Restaurar o código dele. Mas. Tem toda uma aventura ali. Interagindo com esses espaços. Entendendo que. De fato. São os Illigals. Qual a natureza deles. E aí. O negócio começa a escalar. E escalar. E escalar. E começa a ficar cada vez mais dramático. Cada vez mais denso. A gente descobre. Por exemplo. Que o Kenichi. Tem uma melhor amiga. Que já faleceu. Chamada Kana. Ela. Tem toda uma. Sabe. Um mapa de tesouro. Caminhos específicos. Para você fazer rotas. E descobrir segredos. Dentro da. Do mundo holográfico. Então. Tem certas pessoas. Que tem facilidade. Em adentrar. Camadas. É. Secretas. Dentro dos hologramas. A Kana. Ela tinha. Uma coisa chamada. Imago. Imago. É uma espécie. De sentido sensorial. Quando você está usando. Equipamento holográfico. Que te. Dá uma espécie. De radar. Ele te guia. Dentro. O mundo superficial. Para que você. Ache as portas. De acesso. Ao mundo secundário. Ou a camada. Subjacente. Então. Quando você tem. Imago. Você pode se tornar. Quando você usa óculos. Uma pessoa mais. Sensitiva. Pode dizer assim. Tem um sentido extra. E. Tanto a. A Kana. Tem. Imago. Quanto a. Iassako. Imago. As três. Imago. O Kenishi. Acho que ele. Tem um pouquinho. Também. Mas não explica. Muito. O certo. Como funciona. Essa propriedade. De mago. É uma coisa. Muito particular. De alguns usuários. Da rede. Com. Os. Mecanismos de hardware. E software. Da rede holográfica. Essas. Pessoas. Que conseguem. Com. Os. Magos. Que tem. Essa propriedade. De mago. Elas. Rastreiam. O espaço. O espaço. Oculto. Eles. Tentam. O espaço. O espaço. O espaço. O espaço. O espaço. O espaço. Superficial. E também. Abre. Passagens. E portais. Das mais diversas. Causando. Bugs. Dos mais diversos. E trazendo. Toda uma. Variação. Até. Destruindo. O espaço. Superficial. O ponto. Onde. Corrompe. De verdade. De verdade. E tem. Vários. E vários. Illigals. Com. Várias. Propriedades. Tem. Illigals. De vários. Tipos. Não explica. O fundo. No anime. Na verdade. Explica. Mas. Explica. De maneira. Muito poética. Muito interessante. Como. Os. Illigals. Podem ser. Resquícios. Sentimentos. É. Respaldados. E guardados. Como códigos. Na rede. Sentimentos. Humanos. Que se configuram. Como códigos. É uma programação. Um modo. De corromper. E que acaba. Se alocando. No deep web. No espaço. Obsoleto. No espaço. Negativo. Pode ser. Da rede de internet. Da rede holográfica. Tudo isso. Para dizer que. Que. A cana. Por acaso. É só. Foi um acidente. Por causa. De um sensor. Um carro. Com sensor. Ele. Desvia. Do holograma. Dela. Da imagem. Holográfica. Dela. Mas ela. Só morre. Por causa. Também. Que ela estava. Caçando. Um portal. De acesso. Ao mundo. Do espaço. Obsoleto. O caminho. O portal. De corrompimento. Onde as duas. Camadas. De realidade virtual. Se conectam. E se afetam. Normalmente. A camada superficial. É corrompida. Pela camada. Mais densa. Que é a camada original. Que é a camada de programas. Mais sei lá. Primários. Primordiais. Que é a camada. De deep web. Então. Tem todo esse esquema. E tem todo o esquema. Do Kenichi. Querer se resolver. E se despedir. Da Kana. Porque ele brigou. Com ela. Antes de ela. Se matar. Se matar. É de. Sofrer um acidente. Ele tem todo um trauma. De querer reencontrar ela. E tem a metáfora. Não. A lenda urbana. De quando você morre. É. Usando óculos. Ou alguma coisa assim. É. Entrando com o imago. Dentro do espaço obsoleto. Uma física. Ou uma estrutura inteira. Acaba. Se copiando. E aderindo. E vivendo. No espaço. Da deep web. É como se fosse uma consciência. Na rede. É isso a ideia. E a Kana. Ela. Teoricamente. Ela está habitando. A deep web. E o Kenichi. Vai buscar ela. E tentar. Entrar na deep web. Nesse espaço obsoleto. E sempre está em busca. E avançando. E aí envolve. Aí a Saku. Envolve a Fumier. Envolve a Megabar. Envolve todo mundo. E até. Tem. O plot principal. Do anime. Que é o da Isako. A Isako. Ela tem um irmão. Que faleceu. Num acidente de carro. Só que. Tem todo um esquema. De conexão. Da Yasako. Com a Isako. Onde. Por causa. De uma coisa. Que a Yasako. Fez. Quando ela era. Muito pequenininha. Ela entrou. No mundo. Do espaço obsoleto. Entrou. No domínio. Entrou. Nessa entidade. De mundo. Subalterno. Do holograma. E ela interagiu. Com quem. Nesse mundo. Subalterno. Do holograma. Com a Isako. Ela encontrou. A consciência. O imago. Materializado. Dendo o coil. Da Isako. Lá dentro. Ela causou. Uma cisão. Dentro da personalidade. Da Isako. E nisso. Tem uma lenda urbana. Que surge. Lerando anime. Que eu não vou falar. Que senão. Vai ser muito spoiler. Mas enfim. Tem toda uma lenda urbana. De uma certa. Entidade. Que suga. Consciências. Para o espaço obsoleto. Do holograma. E de fato. Vou falar a verdade. Na moral da história. No fim do anime. Existe mesmo. Consciências. Que são sugadas. Como entidades. De informação. Que habitam o mundo. Da camada. Deep Web. Existe. E é muito bem feito. No anime. Isso. É muito bem feito. É muito singelo. É muito bem cadeado. E. Funciona perfeitamente. Você ver. A Isako. Buscando. Entrar. Ela quer adentrar. A Deep Web. Ela quer resgatar. O irmão dela. E. Que está preso lá. Não vou dar mais spoiler aqui. Senão. Vai matar o anime. Ela quer resgatar. A irmão dela. Do mesmo modo. Como o Kenishi. Quer encontrar. Novamente. A Kana. Que está aprisionada. Lá mesmo. Já tendo morrido. Então tem um monte. De macete. De como você entrar. No espaço. Corrompido. O espaço. Onde. O seu cyber corpo. A sua cyber consciência. Deixa o corpo. De verdade. Deixa o corpo. Você apaga. E a sua consciência. Começa a vagar. Como se fosse a sua alma. Dentro do espaço. De holograma. Da Deep Web. De programa. Você vira um código. Ou uma espécie. De codificação. Consciente. E como um código. Consegue. Navegar. E andar. E interagir. Com o subcódigo. De origem. Do mundo. De holograma. Então é. Incrível. O anime. Ele consegue. De maneira muito coerente. Muito pertinente. Trabalhar com todos esses elementos. E com o drama pessoal. Principalmente da Isako. E da Yasako. As duas. Yukos. E com o Kenishi. Perfeitamente também. E todos os esquemas. Do passado da tia do Kenishi. Do passado. De um carinha. Que eu não vou lembrar o nome. O Sosuke. Que é um cara importante. Que ele é o chefe. É o correspondente da Isako. Ele é o chefe. Também. Entre aspas. Da tia. Do Kenishi. Depois. E tem os esquemas. Do pai. E da Megabá. Que é o pai da Yasako. E a Megabá. A vó da Yasako. Tem todo o passado deles. O como funciona. Em relação ao vô da Yasako. Que era um grande programador. De realidade hologramática. Tem o pai do Sosuke. Que também. Criou os pets. E criou. É o Imago. Ele que criou a conexão. É. Do Imago. Tem um esquema também. Que o vô. Da Yasako. Ele fez uma espécie. De dominio coil. Como se fosse um site. Específico. Dentro do mundo hologramático. Particular. E ele também. Entrou em correspondência. Em relação. Com essa Deep Web. Ele criou um método. De lidar com consciências. E imagos. Dentro desse coil. Para trazer. E curar essas consciências. É um chamado de. Como é que é o nome? É. Alguma coisa cura. Alguma coisa cura. É. Um espaço de cura. Virtual. Onde ele consegue. Trazer um Imago. Trazer a alma. E a consciência. Do indivíduo. Para esse domínio. Específico. Sobre o controle dele. Para fazer uma espécie. De simulação. Ou uma espécie. De realidade virtual. Emulada. Onde ele consegue. Fazer com que. Consciências. Sejam. Curadas. Emocionalmente. Para trazer essas consciências. De volta. Para o corpo físico. Ou seja. Tipo. O mundo dos sonhos. Só que. O mundo virtual. Dos sonhos. Isso é fenomenal. Fenomenal. Daniel Coil. Consegue trabalhar. Com essas coisas. De maneira. Tão competente. Tem. Cada início do episódio. Depois da abertura. Tem. Uma espécie de frase. De. Segundinhos. Alguns segundos. Dez segundos. Explicando. Como é que funciona. Realidade virtual. Como é que funciona. Como é que funciona. Todas as coisas. É bem singelo. Mas é muito fundamental. Porque explica direitinho. E você vai juntando tudo isso. E você vai juntando. Os esquemas da relação dos personagens. Com essa realidade aumentada. E você vai inventando. E juntando tudo isso com. As motivações dos personagens. Os objetivos. E propósitos dos personagens. Como eles lidam com a realidade aumentada. E como eles conseguem programar. E corromper a realidade aumentada. Aliás. A Isako. Ela é uma encoder. Uma encoder. É uma pessoa que consegue. Dominar. É. Enganar. O holograma. Enganar a fonte. O código fonte do holograma. Que é a realidade. É. Que recobre a realidade. A realidade secundária. A camada primária. Que digamos. Seja a internet normal das coisas. Não é deep web. A internet normal. Ela consegue programar. Corromper. Tem. Ferramentas mais diversas. Que também conseguem ser. Materializadas. No domínio da. Do mundo holográfico. Que é o mundo virtual. E tem várias interações. A Isako. Ela tem uma coisa outra. Também. Que é uma habilidade. Muito complicada. De encoder. E habilidade. Digamos. Bem cheater. Que ela consegue controlar. A realidade virtual. Ou interagir com a realidade virtual. Com a mente. E não precisando usar os dedos. Isso é muito legal. Ela interage direto com a mente. Ela consegue controlar. O acesso ao site. Como se você. Por exemplo. E você. Com a sua mente. Digitasse. www.alguma coisa.alguma coisa. Você faz o site. Ela faz isso. Sem os dedos. Então. Ela consegue. Ter uma interface. De conexão direta. Com a. Com. Digamos. Com o virtual. Ela consegue comandar. O sistema virtual. O sistema virtual. Através. Do pensamento. Isso é extremamente interessante. Também. É uma outra habilidade. Que é para além do hardware. É uma habilidade. Muito. Muito pontual. Que ninguém usa. Só ela consegue usar. E que ela. Interage. De maneira. Muito mais rápida. E ela é uma programadora. Uma hacker. Também. Além de ser um encoder. Que é uma. Uma espécie de enganadora. Do sistema holográfico. E tudo isso. Juntado com. Vários outros personagens. Várias outras crianças. Cada criança. Tem a sua característica. Você gosta muito. De algumas delas. Tipo. Tem um cara. Que é tipo. Uma antena. É um cara gordinho. É um amigo do Daishi. Ele é um cara mais gordinho. Que o Daishi ajudou. E salvou. De um bullying. E ele virou amigo do Daishi. Ele é muito gente boa. É muito carismático. Tem alguns personagens. Que tem uns arcos. Mais pequenos. E curtos. Como por exemplo. A irmã. Da Yuko. Da Yasako. Que eu não lembro o nome agora. A irmã da Yasako. É muito importante. Também. Ela é bem pequenininha. Mas ela é bem importante. Também. Nesse cenário. Algumas vezes. Todo o misticismo. Meio que assombração. Porque tem um negócio. Muito de. Sobrenatural. De mundo místico. De mundo mágico. Junto ao mundo virtual. Então você fica com um cagaço. Porque o mundo da Deep Web. Ele é bem obscuro. E os Nulls. Os Nulls. São entidades. Parecidas com os Illegals. Só que com entidades humanoides. Os Nulls. Eles são entidades. Que sugam e corrompem a sua consciência. Trazendo a sua consciência. Para a Deep Web. É como se fossem entidades. Negativas. Que buscam. O calor humano. Sabe? Como zumbi. Como morto vivo. Como Grow. Grow. É mais para esse nível. Eu. Os Nulls. Eles são entidades obscuras. Que são corrupções. De sentimentos. Sentimentos humanos. De metadados. Que acabam. Ficando. E se materializando. Dentro da Deep Web. Dentro dessa camada obscura. De holograma da realidade. Então. Deno. Corre a tudo isso que eu estou dizendo. Não sei se estou fazendo de uma maneira. Bem fluida aqui. Mas eu espero que esteja. Porque. Nossa. Tá meia hora de vídeo já. É todo esse panorama. É gigantesco. De complexidade. E gigantesco. De como lidar. Com a meta realidade. Com a virtualidade. Com a realidade. Também tem todo um esquema. Da mãe da Yasako. Mostrar para ela. Olha. Você está muito viciada. Na realidade virtual. Olha para o calor humano. Das coisas. O que é importante. É a realidade material. A realidade que você pode tocar. Interagir. Não é a realidade virtual. Que é importante. Tem todos os episódios. Que falam disso também. É muito legal. É filosoficamente. Extremamente profundo. Aí a Yasako. Entra numa conclusão. Ela chega numa conclusão. Muito legal. De como. A realidade virtual. Ela é. A materialização. Dos sentimentos. Na rede. E que. Mesmo coisas. Que não são físicas. E não são. Materiais. Tipo o cachorrinho. Que é o Densuke. Entre outras coisas. Causam impactos emocionais reais. Ou seja. A realidade virtual. Ela tem. Uma via de mão dupla. Uma comunicação. Com a sua mente. Com a sua alma. Tem tudo isso também. Que é a sua consciência. É. Materializada no seu corpo. E ela é afetada. Pela. Pela realidade expandida. A realidade expandida. Pode não ser necessariamente. Sensitiva. Inmediatamente. Sensitiva. Mas ela é tão real. Ou pelo menos. A intensidade de realidade dela. É tanto. Que ela afeta você. De maneira real. Então você é afetado realmente. Pela. Pelo holograma. Que reveste. A realidade. Enfim. É. Um ótimo anime. Em resumo. Puto anime. Um dos melhores que eu já vi. É. Muito redondo. Muito redondo. Uma ótima trilha sonora. Com uma ótima direção. Um ótimo desenvolvimento de personagem. De vários personagens. A Isako. A Yasako. O Kenishi. A Fumia não tanto. A Fumia fica mais de suporte. Mas o Daishi. Também tem algum desenvolvimento interessante. O Densuke. Um dos melhores personagens. Que você vai ver. Assim. O Densuke. É. Um cachorrinho. Incrível. O Densuke. Mata a pau. É. Tem personagens secundárias. Como a Megabak. A Fote. Uma tia do Kenishi. É muito interessante. Também. É muito legal. O Sousuke. É o vilão. Mas ele é bem. Difícil de ler. Mas depois que você saca dele. Faz sentido também. É. A ideia dele. A ideia. Por que que ele é o vilão. É. O espaço. É muito legal. A teoria dos Nulls. Os Illigals. Também fica um pouco. Nebuloso. Que eles são. Mas dá a perceber. Por causa do Densuke. No último episódio. Dá a perceber o que eles são. E é muito bonito. O que eles são. De fato. Os Illigals. De acordo com o que você interpreta. Do anime. É. O desfecho da Isako. Com relação ao irmão dela. E o desfecho do Kenishi. Em relação a Kana. Que era a melhor amiga dele. Que gostava dele. E estava de uma relação afetiva. É fenomenal. Assim. Todo o anime em si. E o passado da tia. Do Kenishi. O Voda. Yasako. Enfim. Tudo é muito redondo. Tudo encaixa muito bem. Então esse anime é muito legal. Muito legal mesmo. Até que eu estou falando dele meia hora aqui. Ou mais na verdade né. Perdão por me estender demais. É. Que o anime realmente é bem complexo. Tem 26 episódios. Mas é um anime bem denso. Muito gostoso de ver. Muito gostoso de ver maratonando. Mas eu preferia ver mais devagar. Mas maratonando também dá. É. Muito da Era de Ouro. Dos animes. Que é daquela década que eu adoro. Que é a década de 2000 até 2010. Eu amo essa década. E é da Era de Ouro. Da Madhouse também. Ele é um original. Então é um dos melhores originais que eu já vi. Ele é muito legal mesmo. Eu sei que estou sendo um pouco fanboy já. Mas realmente o anime impactou muito positivamente. E a construção que o anime consegue de fazer de uma coisa que era infantil. se tornar extremamente pesada e extremamente densa. E muito competente na sua linguagem. Muito competente na sua premissa. Que a premissa é extremamente efetivada. E muito bem efetivada no decorrer do anime e transcorrer do anime. Em 26 episódios muito bem encaixados. É redondo. É muito redondo. Então. Sem dar mais spoiler. Sem dar mais plot. Acho que não dei tanto spoiler na verdade. Falei mais das qualidades positivas do anime. Spoiler é mais que você vai ver no anime e você descobre. Eu não queria mesmo dar muito spoiler. Porque senão eu mato o anime. O anime não vale a pena matar. E agora eu vou passar a engine dele para vocês. Parar de gravar aqui o som de fundo. E diminuir. Aumentar o volume aqui. De matar o meu microfone também. Minha webcam. E gravar a engine dele. Que talvez o YouTube delete. Mas não faz mal. Perdão. Muito longa essa review. Mas vale a pena. Esse anime vale a pena. E a review ela foi sincera. Porque... Sério. Bacana mesmo. Gostei muito. Fora o anime acertou a mão. E... Bom. Bom que eu não participo lá. Mas que bom que eu estou lá vendo os animes que eles escolhem. Porque tem uns animes que... Por isso que eu participo aliás. Participo no sentido de ser uma assombração lá. E ficar de longe. Mas... Sim. Esse anime vale muito a pena de ver. E eu não teria visto com tanta velocidade. Se eu não estivesse dentro do fórum do anime. Então agradeço mesmo que por tabela. Essa interação não interativa que eu tenho lá. Então é isso aí. Então é isso pessoas. Baixando aqui o som. Até mais. Obrigado por me ouvirem. Falows.